O César é uma luz que ilumina as nossas vidas. Bom, antes de mais, atenção ao homem de aço da Índia. Este homem merece o nosso respeito e admiração. Não é qualquer um que faz o que ele faz. Isto requer literalmente testículos de ferro, caramba. Ele chama-se Armandip Singh, em português Armandinho Silva, e é um homem natural de Ariana, na Índia. E há anos que este homem leva a cabo diversas formas de superesforços, mas nenhuma como aquela que se está a tornar viral por estes dias. Estamos a falar do homem que, há tempos, conseguiu partir 53 garrafas de cerveja sobre o estômago. Ele pôs 53 garrafas e partiu aquilo tudo. E não ficou tudo cortado? Nada. A mais recente demonstração de força deste homem envolve um martelo gigantesco e pesado, que um assistente arremessa com violência descomunal contra a zona genital de Armandip. O assistente havia-lhe com a marreta entre as pernas à bruta, várias vezes seguidas, e há que dizer que é impossível. Impossível que isto não doa a Armandip. Tanto assim que ele é inegável. Ele dá um ligeiro saltinho de cada vez que a pesada e rija cabeça do martelo impacta contra os seus testículos. Ele dá um saltinho como se tivesse lá no fundo. Ai, Jesus! Mesmo querendo manter uma compostura digna de homem de ferro. Às tantas, neste vídeo, o tipo que lhe está a dar tareia com a marreta começa a aumentar a velocidade dos golpes e a intensidade da força. É impressionante. Pum, 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 pum. E isto só para quando o homem de aço, a dada altura, se afasta numa de... Bom, já chega, está bom. E com um andar novo, não? É pá, ele põe-se a fumar o mais másculo possível e o mais... Talvez uma voz diferente. Mas eu leio bem as pessoas e eu acho que ele está a conter as lágrimas. Eu vejo no olhar dele um live de... Arrependimento? É pá, partirem-me a ferrer das garrafas na pança, ainda vá. Mas isto foi estúpido. Isto foi estúpido. Vou sair daqui e meter isto em gelo porque isto foi estúpido. The Iron Balls. É o que eu leio no olhar dele. Seja como for, é um facto, o tipo aguenta uma boa dezena de golpes de marreta entre as pernas. Vai ser muito jackass. Parece estar a amar a oportunidade. É assustador. É assustador. Mas este homem está a tornar-se num fenómeno viral. E por falar em fenómenos virais, ontem falámos desse fenómeno da internet que é John Sudano, o indivíduo grande e de barba no pescoço que está a conquistar o mundo com o seu talento muito específico. Ele liga uma webcam que o filma de baixo para cima, que lhe dá um ar estranhíssimo e parece uma pirâmide humana. E ele consegue encaixar a canção do Smash Mouth All Star em várias outras canções que nada têm a ver com o All Star ou com o Smash Mouth. Por exemplo, ele consegue encaixar a letra e a melodia de All Star no instrumental The Imagine do John Lennon. É uma das coisas que ele consegue. Nós tivemos aqui a refletir sobre isto e esta verdadeira luz que ilumina as nossas vidas, chamada César Morão, ele disse ontem com muita certeza que conseguia encaixar o clássico de Paulo de Carvalho e depois do Adeus no instrumental de Someone Like You da Adele. Quis saber quem sou, o que faço aqui. Sim, e vai aí. Nós experimentámos ontem e resultou. É pá, portanto, nós não ensaiámos agora. A música do 25 de Abril, aplicada à Adele. Dá, dá. Tem aqui a letra, César. Vamos tentar. É para mais tempo que nós não ensaiámos. Não ensaiámos, mas vamos conseguir. É pá, nós não conseguimos mais ou menos à primeira. Isto é em cima do Someone Like You, da Adele. Sim, sim. A versão que ela fez para a Jéssica Beatriz. Mas respeitam as regras de Sudano? Respeitamos as regras de Sudano. Cantando a melodia da oração. Sim, sim, sim. O princípio de Sudano chama-se o princípio de Sudano. É o princípio de Sudano. Sim. Põe aqui tocar, Pedro, um instrumental. Vamos tentar. Eu tenho medo. Portanto, para quem não apanhou, isto é a música senha do 25 de Abril, Paulo de Carvalho e depois do Adeus, mas em cima do instrumental de Someone Like You, da Adele. Sim. É isso. Eu não me admirava que houvesse uma revolução a propósito disto. Isso é um sinal. Oh, Pedro. Vamos lá. Já estás a apanhar? Já estás? Mais ou menos. Quis saber quem sou, o que faço aqui, quem me abandonou, de quem me esqueci, perguntei por Por mim, quis saber de nós, mas o mar não me traz, tua voz. Em silêncio, amor, em tristeza, enfim, eu te sinto em flor, eu te sofro em mim, eu te lembro Assim, partida é morrer, como amar é ganhar e perder. Se afe, vamos por aqui. É fácil. É fácil. É fácil. É fácil. Se calhar dá mais, dá mais. É que vais dar, é que vais dar, é que vais dar. Que maravilhoso. Amanhã trazemos outra. Amanhã trazemos outra. Não faço. Não faz. Trazemos, 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 trazemos. Temos sucesso. Tão bom, pá, que maravilha. É que aqui a melodia muda já, na segunda. Pois muda. Muda, não é? Dia 14 de Agosto, não percam Coliseu de Lisboa, Coliseu de Porto, Nuno Marcos, César de Mourão. Mas só com isso. Só com isso. Não, é o final de chamar Encaixando e Depois de Adeus, em que basicamente é a mesma canção com vários instrumentais. De ao dela, Iron Maiden vai tudo. Sim, sim, sim. Divemos tentar Iron Maiden também. Mas só o Depois de Adeus, não é? Só o Depois de Adeus. Sim, sim, o tempo todo. Está bom então. Sempre. Está combinado. Isto foi muito bom. É, pá, que maravilha. Parece que foi feita aquela letra para aquela melodia. Até não foi. E foi. E foi. E foi. E foi. Pois foi. Só que elas não sabiam, não é? Sim. E foi. E foi. E foi. E foi. E foi. Obrigado.